Hoje é o aniversário do Homem Lubrita, não tá passando mal, tá cantando parabéns. Vamos comemorar na casa de Pokémon. Não chamei ninguém porque vai ser só família, essa aí atrás é a ninguém. Passamos pra pegar o bolo no tema que o homem mais gosta. Cheguei, levei um leve choque, não tinha chamado ninguém e a casa parecia um chá de panela. O homem tava à vontade. Não entendi porque minha cunhada tá fazendo uma nova amiga. Tô muito feliz e contente com isso. Na hora do parabéns o homem ficou super comportado. Adorei, farei mais vezes. O peixe bochecha tá parecendo um idoso, o negócio dela é sentar. Na hora do parabéns o homem tava se perguntando o que tava acontecendo. A vela era aquela gigante porque esqueci de comprar normal. O primeiro a encher o bucho foi ralo e foi saindo de fininho. Eu contando o número de pessoas eu só chamei o Brita e a ninguém. O homem botando o polvo pra fora. Pokémon conversando parece que vai atacar a qualquer momento. Mas ela é calma como um ganso. Se eu soubesse que ia expulsar o polvo mais cedo tinha botado o Brita pra tocar isso antes. Tchau. Tchau.